Por meio dos stories do Instagram, Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, afirmou que o casal comprou uma casa em Orlando. Acontece que a cidade é bem próxima de Miami, onde a ex-esposa do sertanejo Zilu Godoy está morando também. Nossa casa, mesmo de morar, é em São Paulo, mas temos um cantinho aqui em Itapema, Santa Catarina. Foi uma oportunidade muito boa. Segunda, compramos em Orlando, porque todo ano, antes da pandemia, íamos passar as férias lá, que ainda não está pronto, contou Graciele. Recentemente, Graciele Lacerda afirmou em uma entrevista que quando começou a se relacionar com Zezé de Camargo, o sertanejo vivia um relacionamento aberto com Zilu Godoy. Após a declaração, a ex-mulher de sertanejo não gostou nada das indiretas da atual noiva do cantor e soltou os cachorros em suas redes redes sociais. Vale lembrar também que Zilu Camargo abriu vários processos contra Zezé, mas nada com sucesso. Até sua filha não apoiou a sua mãe. E vocês o que pensam sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo. E se você chegou até o final do vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.